Eu sou muito, muito, muito fã, fã do fã. Como pessoa física, como produtora, como pessoa que veio do mercado audiovisual. Muito satisfatório estar aqui, sobretudo nesse ano onde o fã abriga a reunião de autoridades do audiovisual do Mercosul no âmbito dos seus 20 anos. É muito importante ter um espaço como fã fomentando a integração do audiovisual da América Latina. A gente fala de fomento, a gente fala de circulação, a gente fala de atração desses filmes nas suas cidades, com os filmes comícios, a gente fala da coprodução, a gente fala de praticamente toda a cadeia do ecossistema do audiovisual aqui, tendo o público como também um grande contribuidor do que é a nossa missão, do que é o que o filme busca. Essa possibilidade de a gente fazer cinema longe das capitais, longe de Florianópolis, mas também do eixo Rio-São Paulo, ela é muito importante. Chapecó, por exemplo, está a 100 quilômetros da Argentina e está a 500 de Florianópolis. Ele foi realizado em Porto Belo e em Balneário Camboriú. Eu nunca pensei que o meu filme seria exibido em uma sala de cinema, para mim está sendo uma honra. Sem palavras para falar o quão grata eu estou por estar aqui nesse momento. Estar num festival como fã e da representatividade que é o fã é muito gratificante e é fundamental para que o cinema catarinense ele se fortaleça e se solidifique. O fã é uma marca do estado de Santa Catarina no audiovisual. Então eu me sinto muito feliz de a gente estar conseguindo aí incentivar todos os elos da cadeia. Tanto o fã quanto os filmes que estão aí, o filme que abriu tem recursos, então é financiado pela Fundação Catarinense de Cultura. Muito felizes de a gente em Santa Catarina ter toda essa potência no setor audiovisual. Começando agora o ECM, Encontro de Coprodução do Mercosul. Estamos muito felizes de já dar esse start no ECM com duas assinaturas. Dois acordos bilaterais entre Argentina e Brasil, Uruguai e Brasil, que são assinados agora dentro do ECM. O que acabamos de fazer firmando este acordo é volver a poner com a lei algo que de hecho venia sucedendo apesar de que todavía não estava institucionalizado como lo acabamos de hacer. Muito importante nesse contexto são os acordos aqui assinados com Argentina e com Uruguai. Eles são parte de uma ação do governo brasileiro, do Ministério da Cultura e da Ancine, de internacionalização do produto brasileiro, do estímulo às coproduções brasileiras, especificamente para esse bloco de integração do Mercosul. Argentina e Brasil, nós somos socios estratégicos, históricos, nossa tradição de coprodução, para nós é um passo muito importante é voltar a esse concurso, a esse edital entre ambos países que fomenta as coproduções. Temos um grande desafio de que tanto na Argentina como no Brasil cada vez se vejam mais nossas produções. É um momento de integração, de convergência e de retomada. Temos um grande desafio de que tanto na Argentina como no Brasil cada vez mais nossas produções. Temos um grande desafio de que tanto na Argentina como no país deches, a Argentina como no Brasil cada vez mais no Brasil cada vez mais sempre mais sche forçado. Obrigado.